Então aqui no Rubroçó Cachoeiro, vou baixar o som. Esse é o código que eu tenho guardado há bastante tempo. E aí eu coloquei, eu voltei na verdade com o mesmo endereço, mas eu comecei a mudar aqui. Eu editei em HTML aqui, coloquei o link do estúdio, do estúdio da minha esposa, estúdio fotográfico, o nosso estúdio. Então cai no Instagram dela. Então toda vez que você precisar fazer um trabalho de fotografia profissional, seja eventos sociais ou então perfil profissional, eventos infantis, é aqui que você vai encontrar, entendeu? O Instagram dela. E aí os eventos recentes de fotografia. Muito evento interessante, muita coisa de primeira linha. Books, acessões fotográficas, perfil profissional, bodas e por aí vai. Aqui eu e minha esposa trabalhando juntos no último evento que nós fizemos. Que foi um aniversário de 70 anos. Eu filmando aqui e minha esposa fotografando aqui. Voltando para cá, para o site da rádio, que é o blog também, nós vamos ter os outros links. Então aqui eu tenho o home, depois do home estúdio fotográfico. Agora a produção audiovisual que cai no meu Instagram também, de áudio e vídeo. É pessoal também, Firmagal de 2. Então aí nós temos aqui ó. As últimas postagens que eu fiz, que elas são bem variadas né. Aqui é o link, meu link principal, do Linkortree. Todos os meus links você encontra aqui. Aí mesmo os trabalhos de conversão de fitas. Conversão de vinil. Alguns aparelhos antigos que eu coloquei para vender. Que é de um amigo meu. Tem também transcodificação de fita cassete. Edição de vídeo. Todos os serviços do estúdio eu coloco aqui. E vou falando de tudo um pouquinho. Alguns eventos antigos. Alguns comerciais que eu fiz pela internet. Alguns amigos ilustres aqui da cidade. E por aí vai. E por aí vai. É bem diversificado né. Aqui clicando. No meu Linkortree você tem acesso a todos os meus links né. Meus links principais. Em que você vai encontrar. Todas as postagens que eu já fiz até hoje. Meus cursos ó. Vídeos rápidos com celular. Em vídeo. Os meus livros. Impressos. Que estão no Clube de Autores. O método TPE. Né. Que eu produzi. É. Junto com Wagner Mota. Controle total do seu dinheiro. Finanças pessoais. E do meu amigo Carlos Sampaio. Um curso excelente. Marque digital para você completa. Do meu amigo Jorge Motivo. Fale bem agora. É do Anderson Veloso. Meu instrutor de oratório. O cara é excelente. Mineiro. Gente boa. Fala um negócio online. Que dispensa comentários. Do Alex Vargas. E aqui os meus links ó. Eu vou clicar no meu WhatsApp. Aqui o YouTube. Facebook. Instagram de novo. O LinkedIn. Que estou usando um pouco como está aqui. O meu Telegram. Não é. E aqui se for mandar um e-mail para mim. Então esses são os links. Aí voltando para cá. A gente volta lá. Para o site da rádio. E aí exatamente aquele link que está no Instagram. Meu API do WhatsApp. Né. Anuncia aqui. Então aqui é o mesmo link. Que está aqui. Né. Aliás aqui. Esse link aqui. Mas para poder facilitar. Eu vou mostrar pelo site da rádio. Que o objetivo aqui. É divulgar a web rádio. Vibração Cachoeira. Que ela depois de. Quase dez anos. Eu ativá-la de novo. Né. Sobre nós. Produzir um vídeo. Um vídeo de apresentação. Com a minha conta da NVIDIA. Minha conta digital. Eu sou. Como eu sou. Representante da NVIDIA. No Brasil também. Como muitos outros. Video makers. Eu produzi. Esse material. Que eu vou mostrar para você agora. Olha só que legal. Então esse material aqui. Foi produzido exatamente. Para poder divulgar o canal. O canal. A web rádio. Então está lá no YouTube. E é um vídeo bem curtinho de apresentação. Olha só que legal. É um vídeo bem curtinho. É um vídeo bem curtinho. Como você pode ver. É um trabalho profissional. Que você tem bancos de imagens excelentes. E que pode usar no seu projeto. Vários projetos. Então. Não tem limite. Finalmente aqui. Anuncia que você cai no meu WhatsApp. Não é. Para você poder entrar em contato. Seja sobre estúdio. Seja sobre vídeo. Seja sobre anúncio na rádio. Você clica aqui. Conversa diretamente comigo. Pelo seu aplicativo. Ou pelo WhatsApp Web. Ok. Então pessoal. Essa foi a apresentação. Da volta da minha web rádio. Vibração Cachoeira. Que tem um. Um repertório bem variado. Na verdade. O repertório. Vibração Cachoeira. É o meu. Repertório. Na verdade. O meu acervo pessoal. Que é gigantesco. Então eu decidi compartilhar com as pessoas. E você é meu convidado. Para acompanhar. Para ouvir a rádio. Para divulgar com seus amigos. Né. Vou baixar aqui um pouquinho. Para gerir os seus autorais. E aí você vai ter todo um mundo de opções. Aqui ó. Lógico. Produção feita no Photoshop. Melhor do Rock e Pop. 80 e 90. Aqui. O flashback. Né. Romântico. É excelente. Essa sequência. São. Uma sequência gigantesca que eu tenho. Que eu compartilho toda vez. Que eu quero deixar. Tudo mais calmo. Né. Então tem. O especial. Do flashback romântico. Então isso aqui. É uma sequência que. Eu tenho. E é muito. Muito boa. E agrada qualquer tipo de pessoa. Entendeu. Aqui. Eu falo sobre. O valor. Com 50 reais mensais. Fica rodando de hora em hora. Essa é a ideia. Trazendo mais alguma pessoa. Você paga apenas 40 reais. Aqui ó. Melhor do Hard Rock. Inclusive está tocando agora. Né. Músicas variadas. É Rock. Trash Metal. É. Hard Rock. Hard Rock. É tudo misturado. Mas é. Eu coloquei como Hard Rock. Porque na verdade. Trash tem uma ou duas. E na verdade. O Trash Metal. Tem um. Programa especial. Que eu já criei. Mas eu não editei ainda. Então eu vou mostrar agora. Porque senão. Perde a graça. Aqui é o Pop Rock. Né. Está ali. Aqui só. Aqui para baixo. Aqui você tem. O vídeo de apresentação. Que eu voltei agora. E daqui para baixo. A primeira postagem. Experimental. Estamos em fase experimental de 2022. E aqui finalmente. As postagens antigas. A Rádio Mais Jovem da Web. Que eu já mudei esse slogan. Então Vibração Cachoeiro. Música de qualidade com liberdade. Liberdade você pode ouvir em qualquer lugar. Então é esse. É. Se você se interessar. Você pode ser hoje. E até a próxima. Um abraço. Fala.